Salve rapaziada, Razuke aqui chegando, o pessoal que faz a live lá no Dez do Atari e no canal do Orra Velho resolveu se reunir, vários youtubers que nunca tinham se encontrado pela primeira vez lá no bar Santo Paco em Moema confere aí o vídeo, foi uma farandola trip amazing, muito louca queria agradecer a galera que participou lá, entre eles o pessoal do youtube aqui, o Tomate, a Rebeca, o Pablo, o Breno e tem até uma surpresinha aí, um vídeo exclusivo do Breno no momento de intimidade, confere aí esse é o farandola trip estrelando com, Razuke, Felicia, Breno, Pablo e Rebeca e hoje um roleir amazing, conhecendo o bar Santo Paco em Osasco, São Paulo tá tudo escuro, faz a versão do amazing aí eu tô amazing, você tá amazing eu tô amazing, você tá amazing vai, vai seja bem-vindo a mais um outro canal do Papo, quem tem canal? eu tô amazing eu tô amazing, você tá amazing com a marvada pinga que eu me atrapalho eu tô amazing eu tô amazing eu tô amazing eu tô amazing Manda ele ligar me liga, me quis ta amazing, você tá amazing eu tô amazing eu tô amazing Amém Amém A IEM amém Com a Marvada pinga que eu me atrapalho Já pônei escuzão do caralho 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 Ô Ô na moral Calma O nome do seu caralho tem que ser Eu to amazing Caralho da noite Pode falar que eu to amazing Eu to amazing Fala ai Não Amazing Amazing Vai Vai Fala que eu to amazing Mais amazing Bate amazing Bate amazing Bate amazing Bebe Com a Marvada pinga que eu me atrapalho Amém Amém Eu to amazing Eu to amazing Você ta amazing Você ta amazing Você ta amazing Coisas de banheiro Coisas de banheiro Nossa Nossa cara Você já reparou que mijar é muito bom Mijar é uma coisa maravilhosa De outros universos De outros planetas Mijar é uma coisa boa demais Mas Acho que eu podia fazer um vlog sobre isso Um vlog sobre Como mijar é bom É É Urinei no meu dedo sem querer É Isso que você acabou de vir ai Foi eu fazendo xixi E mano É nois Eu to amazing Você ta amazing Não Firmeza Esse foi o vídeo ai da farandola trip com os mano amazing Espero que você tenha curtido esse vídeo bem curtinho rapidinho Só pra gente deixar registrado esse momento ai tão especial Que Eu pude me reunir com o Pablo E a gente foi lá Conheceu a Rebeca Conheceu o Breno Conheceu o Tomate Conheceu o irmão do Breno O Renan Acho que é o brother do Breno Maluco gente boa pra caralho Vocês estão no meu coração Aguardo ai o próximo rolê E Também agradecer o Eric Animation Que editou essa parada ai O link de toda essa galera ai vai ta ai embaixo Por favor Conheçam os canais Os canais deles E se gostar Se inscreva Até O próximo vídeo Valeu rapaziada Tchau tchau Por que que eu fiz isso? Tipo a Rebeca bêbada Eu estou amazing Vou terminar com a tua amazing Eu estou amazing Tchau 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 tchau